Estou contando, arrastando a minha meia. Temi pão para me dedo. Temi pão para me dedo. Temi, 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 comi, 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 comi. Temi, oh, meu! Praias são rodadas, praias tem icose, praias tem evitórias, praias tem civis, os toros, mais praias tem remate, praias são baseados, que não era praia, não tos, não tem policia. Alago! Postumado tem um cheiro, postumado make banqueiro, postumado tem viado, postumado tem patoado, estou no mal, dentro de meu lado Touco na bunda de luxo, postumado na gófano da UMP bloquada UAAAA! Eu fui cá praé Que bom, que bom, que bom, 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 bom Eu tô muito bom Ah não Tô muito bom Ah não As caras são demais Olhei dois e dois Olhei um vídeo e tal Eu sou uma mulher Mas o meu espírito tem Eu vou aqui na terra Eu quero ver mulher Essa tarde Lindo, velho e bruto Olhos Olhos que pensei Outras rapazes Elas Elas Quem elas Quem elas Outras elas Outras elas Tô num baralho de maçã Elas Elas Os Tô num baralho de maçã Tá tão batido pelo noami Ah O livro foi assim Vencei Vencei Pensei com Deus do Paz, o que é que tem isso aí? Descer de paredes, entre a galera coisa vóita O leitropor é sobre a gente paranoia Tu parei essas... Há um pouco paz Entendeu? Será assim? A boca, tem coisa louca Pó! Uó! Uó! Ruim! Ruim! Assim! Assim! Outra assim! Outra assim! Português, português! Vez! Jogo, jogo! Moro! Moro! Tolo! Moro! Aniversário, aniversário com o ontário Primário, primário! Primada, primada! Tim primados da era dos jovens Pode, 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 pode Não consigo Tinha uma inconsciência Entendemos hoje um pex Mas na família eu rei, tipo Me tiraram os salários, rex Tô aqui, meu moleque Que bom, fumei uma maconha Que a gente tem sempre nisso E voltei à realidade Voltei ao compromisso Fizeram a ração Passaram pra lá e acabaram no ponto Leval 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 Obrigada.